Mais uma rodada de Gartic Fone com chat. Dessa vez vai dar tudo certo. Pelo menos esperamos. Vamos começar. Duas horas depois... Vamos lá. Vamos ver o que vamos ter nos resultados. Minha frase... Goku soltando um Kamehameha num cachorro. Vamos ver o que temos. Algodão doce? Ok, ok, ok. Goku soltando um Kamehameha num Pug grotesco. Tá, tá valendo. Ainda é um cachorro. Por que que tá vazio? O que aconteceu aqui? Voltem pro chat. Quem tava jogando aí pode voltar pro chat. Que aqui a gente vai ver os resultados aqui, ó. Pode ver os resultados aqui na tela da live. É porque ela não desenhou. Mas e aí? O que que apareceu pro esse aqui? Goku soltando um... Apareceu a frase mesmo? Ou apareceu o desenho? Apareceu o desenho anterior. Ah, tá, tá. Então, tá indo certo. Por enquanto, tá indo certo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Você não desenhou, Giovana? O que que aconteceu? Vamos lá. Errarrar. Por favor, errarrar. Ok. Temos um Goku Super Saiyan 3. Tá bom? Tá bom? Temos um Goku Super Saiyan 3 soltando Kamehameha num cachorro. Não vem botar a culpa no errarrar que ele é um mano muito da hora, ó. Aí, ó. Goku Super Saiyan 3 do cabelão loiro. Goku... Olha lá, ó. Falei? Goku Super Saiyan 3 soltando num gato. Tá bom. Ficou parecendo um gatinho. Ficou parecendo um gatinho, eu confesso. Mas... O que... O que... O que deu pra... Deu pra entender. Deu pra entender. Ok. Tá indo. Só mudou o animal até agora. Só mudou o animal. Só virou de... De cachorro pra gato, pô. Quem não tem cão, caça com gato. Eu já ouvi falar dessa frase. Já ouvi essa frase em algum lugar na minha vida. Fim hora de aventura pelado com uma espada. Aí a gente tem que conversar aqui, loposa. A gente tem que conversar aqui. O fim do hora de aventura pelado com uma espada? Goku Super Saiyan 3 soltando Kamehameha, não? Não quis? Vazio também. Aí é tenso, hein? Galera não quis participar do meu game, não. Galera não quis participar do meu game, não. Duas pessoas não quiseram desenhar. Que triste. Goku Super Saiyan 3 atira Kamehameha de pinto em gato. Por que de pinto, gente? Mas ainda continua no Super Saiyan 3 soltando Kamehameha no gato. Pelo menos. Era cachorro, virou gato. Não tem problema. Não assista o anime. Pô, mas faz o que vem na sua cabeça. Deixa a criatividade aflorar na sua mente. O que que vem na sua mente quando você lê as palavras Goku Super Saiyan 3 atirando Kamehameha de pinto? Desenha qualquer coisa. Mas nem tenta. Nem tentou? Faz alguma coisa. Algum desenho. Desenha o gato. O gato. A única coisa que eu entendi foi o gato inocente. Vou desenhar só o gato inocente. Mas desenha alguma coisa. Poxa. Ó o algodão doce. Vamos lá. Pac-Man. 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 Faço. Esse aqui vai chegar até o final. Esse aqui... Não tem como... Não, não vai chegar até o final porque não chegou nada de Pac-Man pra mim. Aí é que tá. Tenso. Aí é que tá. Não chegou nada de Pac-Man pra mim. Giovana realmente não quis desenhar, não. A Giovana desistiu da gameplay. Ela entrou na sala e desistiu. Pô, Pac-Man. 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 Pac-Man tá indo, Pac-Man. Mandou Pac-Man, tá indo, Pac-Man. Porque Pac-Man vai morrer pro laranja. Cuidado. É verdade. Ele tá indo morrer pro laranja. Ele iria morrer pro laranja. Tá certo. O Kaiser não errou. Mas no caso é o laranja do próprio Pac-Man. Né, Startzinho? É porque... É o laranja do próprio Pac-Man. Não é do Rainbow Friends, não. Mas tá bom. Ainda é laranja. Bugou? Sério? Laranja do Rainbow Friends K. Ui. É esse daqui que chegou pra mim. Foi esse aqui que chegou pra mim. Foi bem esse aqui que chegou pra mim. Aí eu botei que é o Killie olhando pro urso gigante, né? Puxa. Botei que era eu, né? Eu vejo um negócio vermelho e azul. Eu já acho que é o meu personagenzinho das animações, né? Achei que era eu. Ah, Killie olhando pro urso gigante. Show. Só que não era isso, não. Era o Pac-Man, gente. Urso bravo com o Killie e tentando fumar maconha... Uma... Nicolas? Urso bravo com o Killie. Ok. Urso bravo com o Killie a gente entende. Urso bravo com o Killie. Tem um urso fazendo cara de bravo pro Killie. Mas o fumando uma maconha rosa que eu não tô entendendo de onde que você tirou. Eu acho que é você que tá fumando uma maconha rosa. Compreende o que eu quero dizer? É que... É... Consegue me entender? É que... De onde veio o resto da frase? Eu acho que tá aí na sua mente, né? Ah, o Raccoon também... Acho que a Giovanna e o Raccoon bugaram nessa gameplay, hein? Nenhum dos dois tão desenhando. Nenhum dos dois tá aparecendo as coisas deles. Urso tocando guitarra com uma logo do Javascript. Tem alguém que gosta muito de programação participando aqui da gameplay. Um urso tocando guitarra. Justo. Justo. Um urso tocando guitarra. Sim. Sim. Um urso tocando guitarra. Sim. Um urso tocando guitarra. A parte do Javascript a gente pode ignorar. Ninguém se importa. Rato marrom tocando violão. Sim. Rato marrom tocando violão. Aí a Giovanna bugou. Aí é tenso. Eu desenhei e escrevi tudo. É, não quis aparecer. Pra mim apareceu o desenho da loposa mesmo. Um rato tocando violão. É. Eu sou o cara do Javascript. Um rato tocando violão. Ok, ok, ok. Fomos até... Fomos. 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 Rato tocando violão. Ai, meu Deus. Respira. E clica. Tá. Para de ir. Oh, não. Ele me previu, chat. O E-ha-ha me leu como um livro. Ele me previu. E o Hakun bugou também. Eu acho que o desenho ficou tão telebroso que nem apareceu. Giovanna e Hakun bugaram nessa play. Nenhum dos dois apareceu o resultado. Que triste. Mas temos um rato tocando violão. O E-ha-ha tá à frente do meu tempo. Ele já tá prevendo tudo que eu vou falar enquanto eu ver os desenhos dele. Oh, mas te vemos aqui, hein? Ah, não. Era um urso, né? Achei que a gente tinha... Achei que a gente tinha ido certo do começo ao fim. Mas era o urso tocando guitarra. Terminou no rato tocando violão. Mas tá bom. É um... É um animal e é um instrumento musical. Dá pra seguir. Dá pra seguir sem ficar triste. Kaiser. Que ele tira um no dado e morre pro monstro. Ok, ok. O que temos? Nicolas. Ele tentou desenhar um dado aqui, meio torto, mas foi... Não dá pra entender que sou eu, mas tá. Um aleijado assassino. É, foi o que chegou pra mim também. E aí, Caio Costel? Caio, 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 Caio Estel. Caio Estel. Caico Estel. Meu Deus. E aí, meu querido? Tranquilo? Bem-vindo. Posso jogar? Mano, essa daqui tá sendo a saideira. Mas nas próximas lives a gente vai jogar mais. Segue aí que nas próximas lives a gente joga mais e você participa. Mas fica aí que tá engraçado. A gente tá vendo aqui os desenhos. Tá bem no começo. Tá engraçado. Um aleijado assassino. Eu desenhei um aleijado assassino. Vamos lá. Raccoon. Ó, o do Raccoon agora foi. Assassino sem perna. Caramba. Mas aí desenhou. Com o osso de fora. Fratura exposta. Boneco preto com uma faca. Tá. Giovana bugou. Fantasma de moletom preto com peixeira na mão. Ok. 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 Um fantasma. Pera. De moletom preto, né? Vejo seus vídeos de react. É nóis, querido. Tamo junto. Era de moletom preto, né? Mas tá bom. E era uma peixeira, não um cutelo. Mas tá bom. Tá bom. Tá bom. Fantasma pedindo doce no Halloween. Minde. Boa. Erraha mandou bem. Erraha aprendeu a jogar, tá bom? Vocês podem parar de zoar ele aí, ó. Erraha aprendeu a jogar. Só pra falar. Só pra avisar vocês. Tá bom? Vocês ficaram zoando aí na partida anterior. Ele aprendeu a jogar. Ele fez certinho agora em todas as rodadas. Kili com cara de abóbora enquanto o Venti. Uai. É. Chegou o Kili com uma cara de bravo só pra mim, né? Foi o que eu pus. Kili com cara de bravo. Cortei o cabelinho. Tá na régua. Tá bom? Fiz o cabelinho na régua. Kili cortou o cabelo, mas continua azul. Ficou uma merda. Kili puto com alguma coisa. Vai tomar brinco. Você desenha muito bem. Caramba. Kili puto com alguma coisa. Desenhou eu dando KO em algo. Alguma coisa. Ninguém sabe o que é, mas... É algo. Que lhe dá um KO no Lodo Preto. KO escrito bem grande de laranja. Giovana não rolou. E... Não, gente. Peraí. Gente, peraí, poxa. Gente. Gente, alô. Bugou? Que... O que aconteceu aqui, gente? Gente, o que aconteceu aqui, gente? É... A Giovana bugou, então você viu o Kili dando KO. Por que veio o faça um avião modelo B777X? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Mano. O que aconteceu aqui, cara? O que aconteceu aqui, cara? Galinha bota sapato. Galinha bota sapato. Tá? Cês viram isso? Cês viram... Cês viram isso? Que primeiro ele fez uma galinha de bota. Aí... Aí depois que ele entendeu que é uma galinha botando um sapato, aí ele fez um sapato dentro do ovo. Galinha botando o ovo. Tá. Eu não lembro de ter chegado alguma coisa de galinha pra mim. Em algum momento isso vai mudar. Tá. Ai, cara, não faz isso. Eu vou morrer, no final. Eu tô quebrando, cara. Eu tô quebrando por dentro, aos poucos. O que aconteceu, E-ha-ha? O que aconteceu, cara? É pra você... Tava indo tão bem. Cara, você... É pra você descrever o desenho. Apareceu uma galinha botando ovo. Você escreveu... Faço aeroporto de Guarulhos SB. Ai, mano. O que que... Mas... O momento que você pede pra alguém desenhar algo, é na primeira rodada só. Que você escreve alguma coisa que você quer que os outros desenhem. Nas próximas, é pra você adivinhar os desenhos. Não é pra você pedir pra alguém desenhar o que você quer de novo. Tava indo tão bem. E aí, Pudim? Tranquilo? Tava indo tão bem. E aí, Pudim? Aconteceu em um aeroporto, mano. Mas... Havia um pousão de moço com dois pauzinhos vermelhos na pista. Por que você não me disse e eu não me disse? Ai, cara... Tô tranquilo em você? Tô bem, tô bem. Bem-vindo. Eu achei que ele tava indo mó bem. Mas é porque a gente viu as partes que ele desenhou. As partes que você desenhou, você fez direitinho. Mas as partes de escrever, você mudou tudo. Ai, mano... Havia um caindo nas flores vermelhas. Fui jogar gaticfone olhando o que deu. Havia um caindo no jardim. A Giovana bugou mesmo. Nenhuma coisa que ela fez, foi. Ai, mano... Acho que já te vi no YouTube, se não me engano. Talvez. Pode ser que sim, pode ser que não. Faça o vídeo de react e faça outros vídeos também no meu outro canal. E rar explodindo uma bomba no terra nuclear porque não entendeu. Foi de cara pra ele. Foi certeiro. É, Giovana... Nada que você fez no jogo foi pra frente porque bugou todos os seus. Mano, qual a chance? Caiu exatamente pra ele. Na moral. Mano. A gente tá zoando, mas não tem como esse jogo ter sido melhor, poxa. Se esse jogo tivesse ido perfeito do início ao fim, não teria graça, tá ligado? Não teria graça. Eu. Eu. Explosão de um reator nuclear baseado em... No que a gente nunca vai saber. Ok, ok. Ficou da hora, ficou da hora. Uma usina nuclear chapada. Toxidade fumando maconha enquanto explode. Que? Plantação da minha avó que mora no Rio de Janeiro. Ai. Eu fiz a vozinha ali na plantação. Ah, baseado. Entendi, entendi. Ah, o do Rakum não foi também. Plantação. Da Giovanna também não foi. Ah, que triste, mano. Dois bugados. Feijoada. Mano, três pessoas... Três pessoas tiveram que desenhar a mesma frase. Olha isso. Plantação da minha avó que mora em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Eu desenhei. Foi a vez do Rakum digitar. Não funcionou. Loposa desenhou. Giovanna digitou. Não funcionou. O Gibson desenhou. Três pessoas desenharam a mesma frase. Vamos lá. E... Ai, meu Deus. Façam... Façam um avião modelo A320. Mano. Duas vezes seguidas foi a mesma coisa. O E-Haha falou. Façam um avião modelo sei lá das quantas. E o Startzin pegou logo depois dele e fez o mesmo avião. Se vocês lembrarem do momento que ele falou. Façam um avião modelo E777X. O Startzin desenhou exatamente essa mesma coisa. Mano, tá tudo... Tá tudo num loop infinito. Esse jogo. Meu Deus. Avião azul pontudo voando pelo céu indo para a esquerda. Duas nuvens. Caramba. Esse aqui pegou a ideia do jogo. Que é descrever exatamente o que você tá vendo. Nicolas. Difícil é identificar um avião. Mas vamos lá. Giovanna bugou. Tristinho, Giovanna. Bugou tudo o que você fez no jogo. Um avião azul. Viu a nuvem. Sobe. A Hakun bugou também. Avião. Fez o retorno. Tá bom. A live vai ficar salve? Vai ficar salve. Eu tô gravando pra virar vídeo no YouTube também. Lá no canal Kili. Avião da azul enfrentando turbulência. Foi o que chegou pra mim. Aí eu fiz um avião azul e... Ah, tremendo. Tá ligado? Gibson. Avião azul. Tá bom. Avião azul. Um avião... Azul. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ai, mano. Eu tô passando mal. Aquele batendo no Duque comendo queijo. Definitivamente isso daqui não chegou pra mim. Giovanna bugou. Nicolas. Nada. 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 Ele não quis fazer nada. Ele não quis fazer o nada. Ele meteu-lhe do Among Us. Among Us vermelho acusa Among Us pinto. E o impostor observa. É tu. Ai, tu me pegou. Não, cara. Não. Não. Foi de nada pra Among Us. E do nada virou um aeroporto de confins em BH. Ai, mano. Eu vou quebrar, na moral. Eu tô quebrando. Eu tô quebrando. Vermelho. Ai. Nossa. 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 Vocês não tão entendendo. O jogo bugou. E salvou toda a gameplay, poxa. Alguém desenhou o Among Us. O Errara mandou o Faça o aeroporto dele. E o jogo bugou. Então a loposa viu o desenho. Então essa frase aqui foi ignorada. Ai, o vermelho pegando o preto no flagra. Ai, eu fiz de bonequinho e o bonequinho do Alan Becker. E é isso aí. Não sabia o contexto. Giovana. Ó, pelo menos a frase da Giovana foi. Pelo menos a frase. Urso maluco levitando. Um urso maluco chapadaço. Urso maconheiro. Tá bom. Tá bom. Um urso chapadaço. Urso fumando maconha. Tá bom. Tá bom. O urso chapando. Não tá chapadaço. Tá chapando. Desenhe uma casa de avião. Ai, mano. Não sei, não sei. Não sei o que sentir mais. Ai, vai me matar por dentro ainda, velho. Tá me quebrando forte. O cara tem uma tara no avião, pô. Não tem jeito. O cara gosta de avião. E é isso. Eu lembro que na minha época de escola tinha um moleque da minha sala que era tarado em paraglider, tá ligado? Tudo dele era paraglider. Eu encontrei o parente dele que é tarado em avião. Turbina de avião no espaço. Ah, chegou isso aqui pra mim. Sim, chegou isso aqui pra mim. Nossa, é exatamente o que eu... Uma tur... Ah, é. Foi quase, tá. Eu achei que eu tinha escrevido exatamente isso, mas não foi. Uma turbina de avião perdida no espaço, tá. Turbina de avião no espaço. Justo, justo, justo. Justo. Gibson. Miojo da Deep Web. Meu Deus. Miojo radioativo, tá bom. Visco. Miojo radioativo soltando muita eletricidade. Ai, Glória, o E.R.R.R.R. teve que desenhar. O E.R.R.R.R.R. teve que desenhar. Ufa. Quando é pra desenhar... Escrevido. Verdade, não é escrito. Quando é pra desenhar, ele manda o que tem que fazer. Um cozinheiro fritando algo azul, velho. Sei lá. Eu já tava fritando a minha mente nesse momento. Ai, eu... Tá me faltando água. Eu não tô conseguindo respirar direito mais. Zé Droguinha batendo no Kili. Dane-se. Que? Que? Bugou. Minha frase foi ignorada, né? Porque... Bugou aqui. E aí ele foi direto pro desenho de volta. Nossa! Meu cabelo chegou a sair. boneco de neve levando um soco. Toma! Pra finalizar, luposa. Fimboy de saia, tá? Daqui eu que peguei de cara. Eu que fiz esse desenho. Fala que o próximo bugou, por favor. Pra ele ver o desenho. Fala que o próximo bugou e ele não pega a frase. Fala que o próximo bugou e ele vai ver o desenho de volta e vai escrever o desenho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Não. Avião da gol. Não, 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 não. Ai, mano. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Nossa, dois bugou de uma vez só Nossa, essa rodada foi muito bugada, poxa Um monte de gente falhou, não apareceu o que a pessoa mandou Nossa, bugou muito Logo no Femboy O voo da Gol decolando Era só um Femboy, mano Era só pra descer um bonequinho de saia, cara Foi parar no avião da Gol A gente só queria um bonequinho de saia, cara Nossa Ai, mano Quando a gente acha que foi o Rá Rá tinha entendido Ele lança do avião em todas as rodadas Deixa o like aí pra mim E se inscreve no canal Que isso ajuda na divulgação E você também pode clicar em um vídeo que Tá aí na tela Tchau 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 Tchau